Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo aqui falando sobre o concurso CBMERG. Pessoal, o contrato é publicado e edital com 800 vagas. Já pode sair. Creio que nos próximos dias, horas, o edital vai estar aí na praça do concurso para 800 vagas, soldado e sargentos do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Foi publicado nesta quinta-feira, dia 13 de outubro de 2022, o contrato é entre o IUDS e os bombeiros, tornando iminente a publicação do edital do concurso CBMERG. Então, o edital está próximo. Pode ser publicado a qualquer momento, beleza? Então, você já está estudando? Já está se preparando? São aí diversas especializações. Pedreiro, eletricista, bombeiro, carpeteiro, pintor, motorista da carteira HD e OE, mecânico, diversas especialidades. Está top demais. Lanterneiro, serralheiro, borracheiro. E temos aí, no caso eu falei para soldado, e vamos ter sargento músicos, diversos instrumentos aí. Também temos para telecomunicações, também está top demais. Top. Vaga aí para telecomunicações está top, pessoal. Em todos os casos, o CBMERG exigirá nível médio técnico completo, conforme as subespecializações. Mas, aí a gente não sabe ainda se virar com limites de idade ou não, beleza? Temos aí o concurso na praça do edital de oficiais. Oficiais não está exigindo a idade. Não está exigindo idade. Vamos aguardar. Então, para você estudar para o concurso do CBMERG, 2022, você vai ter que estudar língua portuguesa, raciocínio lógico e conhecimento específico. Se você atender aos requisitos, vale a pena. E tem o teste de aptidão física. Não pode marcar bobeira, pessoal. Não pode marcar bobeira porque reprova. Tá bom? E a gente vai conversando. Temos muito a conversar sobre o concurso Bombeiros, Rio de Janeiro. Bombeiros, deixa aí seu like, seu comentário. Até o próximo vídeo. Fui.